Engels, de saída, ele marcou profundamente a interpretação de Marx, tanto da social-democracia, que é a segunda internacional, quanto do comunismo, que é a terceira internacional, que, como nós vimos lá atrás, essa teoria, né, tornada um verdadeiro dogma, né, que ficou conhecido como marxismo-leninismo. Isso é muito marcado quando a gente começa a analisar diferenças entre Engels e Marx, vai se perceber que o marxismo-leninismo, ele era fortemente dominado por essa leitura que Engels propôs de Marx, e que eu vou explicitar rapidamente aqui nessa introdução. Então, no marxismo-leninismo ou no marxismo tradicional, domina essa leitura de Marx, começada por Engels, e deu continuidade com Kautsky, e depois, naturalmente, os autores do marxismo-leninismo, eles todos vão nessa direção. A ruptura com essa interpretação se dá inicialmente no âmbito do assim chamado do marxismo ocidental. Como eu estava falando, expondo em uma sessão anterior, são essas etapas da interpretação de Marx, e uma dessas etapas é do marxismo ocidental. E lá ela começa como crítica da dialética da natureza de Engels. Isso se encontra particularmente já em Lukács, na História e Consciências de Classe, em 1923. Nesse mesmo ano, Karl Koch também levanta suas dúvidas sobre a dialética da natureza de Engels, no seu marxismo e filosofia. E já dentro do ambiente dos frankfurtianos, nós temos, em 1962, o trabalho de Alfred Schmitt, o conceito de natureza. Em Marx, em que Schmitt polemiza fortemente já com Engels, no que diz respeito à concepção de natureza. Então, essa ruptura com o marxismo tradicional em torno dessa interpretação de Engels, ela tem um histórico. começa lá atrás e a ruptura se torna sistemática na neue Marx Lectura, que eu apresentei em termos gerais na sessão anterior, e que em relação a esse tópico específico, é um tópico bastante, trabalhado de uma forma bastante polêmica pelos autores. Isso começa já nos anos 70, com Kittsteiner, que publicou em 1977 um artigo, que vou traduzir aqui, lógico e histórico, que tem essa contraposição, que Engels insiste muito na exposição lógica, na exposição histórica, que eu vou entrar na próxima sessão, quando eu pretendo trabalhar um pouco o método de Marx, aí a gente pode explicitar do que se trata aqui, o lógico histórico, pelo caso, é uma tecla em que Engels bate bastante, sobre diferenças dos sistemas de Marx e Engels da ciência. E aí, entre parênteses, a resenha de Engels para a crítica da economia política de 1859, que eu vou introduzir aqui rapidamente, qual é a passagem mais central na sequência aqui, do que se trata, em que medida essa resenha já começa a divergir do que Marx está fazendo já em 1859. Depois, Backhaus, o texto que Backhaus faz mais ou menos na mesma linha do Kitschner, ele apresenta ele como tendo sido escrito em 1978, 1979, mas foi publicado, porque ele aparece como inédito até ali, foi publicado só em 1997, porque lá na Dialética da Forma de Valor, Backhaus apresenta quatro blocos de materiais para a reconstrução da teoria do valor. O quarto bloco aparece como inédito, quer dizer que ele é publicado pela primeira vez em 1997. E nesse quarto bloco de materiais para a reconstrução da teoria do valor, Backhaus também polemiza com a interpretação que Engels fez da teoria de Marx. Kitschner defendeu em 1978 uma tese publicada em 1980, em que ele também questiona a filosofia da história em geral e também entra na questão da filosofia da história em que medida Marx deve ser lido nessa linha de uma filosofia da história. Eu procuro na minha interpretação de Marx afastá-lo o mais possível, como vamos ver nas sessões seguintes, dessa linha de interpretação, apesar de existir algumas passagens em que isso é inevitável. Então, ele fala ali da intenção da natureza e mão invisível, é o título do livro dele, para a crítica do pensamento de filosofia da história. Essa é a que é muito forte no idealismo alemão. A gente encontra isso marcantemente em Kant e sobretudo em Hegel, que é o grande mestre da filosofia da história. E mais recentemente, eu já apresentei para vocês rapidamente na sessão passada o livro do Ingo Elbe, apresentando ali a nova leitura de Marx em 2010, que é a tese dele. Mas ele também publicou em 2007 um artigo com o título de a persistência do Engelsismo. A gente tem o Marxismo, pode-se falar em Engelsismo, ele coloca ainda entre aspas, mas se pode também passar a usar esse conceito de Engelsismo, observações sobre o problema Marx-Engels. na literatura dos anos 60, 70, já se vinha expulsando esse problema em que medida Marx e Engels convergem ou divergem em pontos essenciais. Eu quero aqui entrar rapidamente para mostrar em que medida eles são pelo menos um ponto essencial, que é esse das formações econômicas pré-capitalistas, divergem. Então, é uma exposição de um momento de divergência, por isso eu dei o título aqui Marx ou Engels. Marx ou Engels não é que eles não tivessem cooperado, trabalhado, mas a impressão que se tem quando se lida com isso em leituras do marxismo tradicional é que não há divergência entre os dois, que os dois harmonizavam totalmente. Não existem, de fato, discussões entre os dois, mas talvez porque Marx não se preocupasse muito com esse aspecto de como a sua teoria estava sendo interpretada. Quer dizer, na literatura recente existem insinuações de que Marx silencia certos pontos, mas isso são especulações sobre o que poderia ser o caso. Então, até para explicitar um pouco esse ponto, porque não existe um sistema de circulação simples, mas o que significa circulação simples? Marx sobre circulação simples. O ponto é o seguinte, o que Marx trabalha sobre esse conceito de circulação simples acaba sendo transformado por Engels em uma outra coisa, sobre um outro conceito que não é um conceito de Marx, que é o conceito de produção simples de mercadorias. Eu vou citar as passagens relevantes para mostrar como isso em Engels mas acaba adquirindo um sentido bem diferente daquilo que se encontra nos textos de Marx. Então, Marx dizia lá nos manuscritos de 1957 e 58, eu vou citar aqui pela Marx Engels Werke, no início eu se encontro no volume 42, e não pela Mega 2, porque, como eu disse na apresentação desse material, a Marx Engelsberg vocês podem baixar em forma PDF na internet, então é mais fácil se alguém quiser começar a mexer com isso a partir do original, fazer isso. Então, nos manuscritos de 1857 e 1858, Marx diz a circulação simples pode subsistir historicamente sem que o valor de troca tenha sambarcado a produção de um povo, seja em toda superfície, seja na profundidade, justamente porque é apenas movimento mediador entre pontos de partida pressupostos. Então, aqui, Marx está colocando ali, fazendo suas pesquisas, e tocando num ponto que a circulação simples ocupa um certo lugar dentro do sistema de produção capitalista, mas existe uma esfera de circulação simples, também informações pré-capitalistas de produção. Só que nessas formações pré-capitalistas, a circulação simples subsiste sem que o valor de troca domine todo o processo, tem que o valor de troca seja o objetivo primordial da produção. Então, o material que Marx está pesquisando ali, que é, então, um tema de história, se a gente quer explorar esse conceito de circulação simples como um conceito importante para a reconstituição da história, ele pode ser usado como uma espécie de fio condutor, vamos investigar, e o material de que Marx dispõe ali na época, meados do século 19, é um material menos desenvolvido naturalmente do que se poderia encontrar hoje, então, a pesquisa hoje naturalmente poderia aprofundar isso muito mais para entender mais detalhadamente, um projeto de pesquisa que se coloca ali, para entender como em diversas formações pré-capitalistas mundo afora, existe ali a margem da produção, do sistema de produção sempre, também, circulação simples, um excedente de produtos sendo trocado, e nesse momento da troca, essa ideia de Marx nessa relação de troca é que esse produto que inicialmente é apenas produção, a intenção é essencialmente produzir um valor de uso, ele também passa a expressar um valor de troca, mas que dentro dessas formações pré-capitalistas de produção, o objetivo não é a produção do valor de troca, o valor de troca ele começa a se expressar apenas na margem lá onde se trocam os excedentes, então, esse aspecto interessa aqui para Marx, o projeto de Marx, da crítica da economia política, ele tem como objetivo central entender o modo de produção capitalista, é um projeto de compreensão dos fundamentos materiais da sociedade burguesa, sociedade moderna, burguesa, mercantil, capitalista, como se queira chamar isso, e essas formações pré-capitalistas elas interessam só na medida em que é preciso também esclarecer, Marx precisa esclarecer de onde é que vem o primeiro capital, como nós estávamos vendo ali, que o capital se coloca como contraposição entre capital e trabalho assalariado, precisa explicar de onde é que vem tanto o capital, quer dizer, o dinheiro que vai se transformar em capital, quanto de onde é que vem o trabalhador assalariado, então existem questões históricas importantes para Marx que dizem respeito a um momento anterior ao sistema de produção capitalista, então entra nesse contexto ali para a investigação dele, a importância também desse conceito e entender que na circulação simples, não se produz valor, apenas se troca, um valor que é produzido, ou seja, na economia propriamente capitalista, na circulação simples também não se produz valor, esse é todo o trabalho do capital mostrar que na circulação não se produz valor, o valor é produzido na esfera da produção, a circulação se circula os valores, e essas formações pré-capitalistas de produção a circulação ela circula apenas um excedente da produção em que começa a se esboçar então a expressão de valor e também circulação de dinheiro que é isso que se trata ali. na mesma sequência Marx continua ali, mas aqui e aqui esse aqui é importante que isso aparece em um outro lugar entender que o que eu estava dizendo aqui o projeto dele visa uma exposição sistemática do modo de produção capitalista por isso vai receber o título de capital então aqui significa em nossa exposição e a exposição que Marx está ensaiando aqui nos manuscritos de 1857 e 1858 que depois vai ter uma primeira pegada para a crítica da economia política e finalmente vai ser detalhada no capital valeria essa mesma coisa ali se trata de ensaiar uma exposição sistemática do modo de produção capitalista e não fazer uma história de toda a história da humanidade como por exemplo se encontra na filosofia da história de Hegel não era o propósito de Marx apesar da história e considerações desse tipo da filosofia da história também aparecer a margem das preocupações de Marx pelo que acabam de colocar então em função quando se deixa de prestar atenção nesse detalhe aqui e se passa a considerar em geral isso cria um problema que é em que medida Marx fala de circulação simples ou Marx opera com o conceito de circulação simples também em relação a formações pré-capitalistas de produção então aqui quer dizer na exposição do sistema capitalista não temos a ver com a passagem histórica da circulação ao capital a circulação simples é aqui antes uma esfera abstrata do processo global de produção burguesa isso mostra por suas próprias determinações como ao momento mera forma de aparecer de um processo mais profundo que se encontra por trás dela um processo que tanto resulta dela quanto a produz o processo do capital industrial ou da produção de capital na forma da indústria então esse momento aqui que está dizendo aqui é o que eu tinha dito ali o segundo tema de grande interesse envolto nisso que é essa esfera da aparência que é a circulação simples no sistema de produção e reprodução capitalista e eu vou voltar a isso mais adiante que envolve aqui a questão do começo da exposição é importante entender que tanto para a crítica da economia política quanto no capital Marx começa não pela esfera da produção porque o livro um do capital tem esse título geral de processo de produção do capital mas o livro começa nos primeiros quatro capítulos na esfera da circulação então isso vou explicar um pouco o que significa e por que Marx opera assim que é essa questão de onde começar então ali nós estaríamos inicialmente vendo mercadorias valor ali aparece também o trabalho o trabalho assalariado no fim do quarto capítulo tem aquela épica passagem que o capitalista leva muito faceiro o taciturno trabalhador para fora da esfera da circulação e eles adentram então no inferno da produção capitalista que é que começa a ser tratada então no capítulo quinto mas eu vou retomar isso mais adiante porque isso já envolve a questão do método na exposição então aqui é muito importante ver nessas passagens que se trata isso não entra em conflito com isso que Marx tinha dito logo antes são duas coisas posso tratar a circulação simples de uma forma histórica mais genérica mas na exposição propriamente do sistema de produção capitalista se trata de uma outra coisa entender a circulação simples nessa esfera e aí ela aparece é uma forma de aparecer uma esfera da aparência como tal e depois essa esfera da aparência é que é usada pela ideologia burguesa para racionalizar ou ocultar a exploração do trabalho humano que ocorre no processo de produção porque o processo de produção do capital é deixado de fora se faz um um circuito econômico como se fosse possível isso baseado inteiramente na esfera da circulação do capital então esse é um ponto são pontos relevantes por enquanto o Engels ainda não entrou mas ele vai entrar logo em seguida Marx sobre circulação simples no capital diz o seguinte por um lado a troca direta de produtos tem a forma da expressão simples de valor por outro lado ainda não então a troca direta de produtos é em uma formação pré-capitalista de produção ali se troca então diretamente aquela forma era x mercadorias a igual a y mercadorias b a forma da troca direta de produtos é x objetos de uso a e y objetos de uso b as coisas a e b não são aqui mercadorias antes da troca mas se torna somente através dela então a ideia de Marx em relação a esse tópico é que nessas formas de produção pré-capitalista o objetivo não é a produção de valor de mercadoria de valor valor de troca e permite então circular e obter dinheiro o grosso da produção é simplesmente produção de valor de uso objetos de uso e aí na margem lá onde se troca ali através da troca as coisas são transformadas em mercadorias essas que são trocadas então o excedente nessa relação marginal do sistema esse excedente acaba tendo uma expressão acaba sendo jogado como mercadoria acaba se transformando numa mercadoria nesse sentido mais técnico do termo e acaba tendo uma expressão como valor de troca e também expressão em dinheiro então ele continua página seguinte na troca direta de produtos cada mercadoria é imediatamente meio de troca para seu possuidor equivalente para um não possuidor só que apenas na medida adquirem que é valor de uso para ele o artigo da troca ainda não adquire portanto uma forma de valor independente de seu próprio valor de uso ou da necessidade individual dos trocadores a necessidade dessa forma se desenvolve com a crescente quantidade e multiplicidade das mercadorias que entram no processo de troca isso em relação a esse tópico da troca direta de produtos que se formam Marx menciona isso na certa passagem na dissolução do sistema feudal na transição existe ali uma margem para o artesão o trabalhador autônomo e é nesse momento que mas sempre tem que sempre observar nos poros da sociedade não é um sistema independente se constitui essa troca direta de produtos em que cada um troca o produto do seu trabalho para obter o produto do trabalho do outro mas basicamente se está trocando valores de uso eu só não posso usar uma vez que há aqui divisão de trabalho eu não posso usar somente aquilo que eu produzo eu preciso usar também o que os outros produzem então aí se começa a estabelecer relações de troca mas o artigo da troca ainda não tem uma forma de valor independente de seu próprio valor de uso e a intenção também não é produzir alguma coisa meramente pelo valor de troca coisa muito mais concreta para atender as necessidades individuais dos trocadores então a necessidade da forma de valor independente essa ideia aqui se isso é historicamente um fato ou se isso é apenas uma uma ficção é irrelevante aqui no caso porque mesmo como ficção mesmo que seja só uma ficção essa ideia da troca direta de produtos ela é fundamental nesse terceiro tema que eu estava mencionando aqui da racionalização que isso permite realizar na ideologia burguesa essa ideia de que no mercado todos são trabalhadores livres produtores livres que no mercado trocam seus seus respectivos bens e isso esconde inteiramente a total assimetria que ocorre na economia capitalista na esfera da produção em que um lado detém o capital e o outro lado comparece apenas com sua força de trabalho então aqui entra nesse nesse ponto Engels como intérprete de Marx isso começa já na resenha dele para a crítica da economia política de Marx em 1859 em que na passagem decisiva ele diz a crítica da economia mesmo depois de obtido o método podia ainda ser realizado de dois modos histórico ou lógico no todo e no geral as categorias econômicas apareceriam na mesma sequência como no desenvolvimento lógico então essa mesma sequência que é o grande grande ponto e que diz exatamente o contrário do que Marx diz em algumas passagens então o que Marx está fazendo para a crítica da economia política é já o modo de exposição lógico e aí a margem entra em temas históricos e também ali nesse texto ainda misturado em apenas a teoria econômica então a história da teoria econômica mas a ideia já desde os manuscritos de 1857 1858 é como acabo de mencionar a ideia é uma exposição lógica uma exposição teórica consistente em que cada um desses momentos tem que vir no seu devido lugar segundo a lógica dos conceitos e não segundo o movimento histórico o modo lógico de tratamento era portanto o único indicado ali Engels reconhece o que Marx está fazendo nesse texto de 1859 mas esse não é de fato outra coisa que o histórico então essa identidade lógica do histórico apenas despido da forma histórica então a ideia é que assim há uma correlação entre a sequência histórica e a sequência lógica na exposição lógica apenas se deixa de lado os floreios históricos os momentos da forma histórica e as casualidades perturbadoras com o que essa história começa com isso também tem de começar o curso do pensamento e seu progresso do interior nada mais será do que a imagem especular do curso histórico em forma abstrata e teoricamente consequente então isso é uma das características do marxismo tradicional de tratar a teoria de Marx como se ela fosse uma imagem especular como se a teoria refletisse diretamente a realidade e aqui no caso a lógica batesse com a história essa ideia ela é de Engels e não é de Marx quer dizer Marx tem ali eu vou tratar disso ali na posição do método dele um pouco ainda pela frente Marx parece sugerir algo nessa direção mas a ideia dessa forma bem digamos rasteira como aparece aqui como imagem especular ela é característica da interpretação que Engels dá de Marx e que Engels dá dos processos e nesse sentido seria uma tese central do Engelsismo e não de Marx apesar de ser uma tese central do Marxismo tradicional pelo menos com que começa a ter problemas exatamente o Marxismo ocidental já polemiza contra isso e muito mais ainda a recente leitura de Marx conhecida como Neue Marx leitura ainda Engels em termos de Marx isso não se circunscreve só a resenha dele do texto de 1859 Engels também intervém ele associa sua interpretação com inclusive com o texto de Marx no momento em que ele faz a edição do livro 3 do Capital então já tem uma passagem no prefácio dele que foi publicado então é isso aqui já no prefácio de 1894 quando sai o terceiro livro do Capital Engels declara assim certamente estará claro porque Marx no começo do primeiro livro une parte da produção simples de mercadoria então aqui corre esse conceito já no prefácio conceito ou produção simples de mercadoria como seu pressuposto histórico então Marx partiria da produção simples de mercadoria como seu pressuposto histórico para a partir dessa base chegar posteriormente ao capital porque ele parte justamente da mercadoria simples e não de uma forma conceitual historicamente secundária da mercadoria já modificada capitalisticamente então aqui já está colocado isso e isso aqui está no prefácio isso vai ser reforçado agora na incorporação que acaba acontecendo mais tarde de um complemento então assim isso na Marx Engelsberg o terceiro livro do capital é publicado com um complemento e adendo ao terceiro livro de O Capital de autoria de Engels bom esse é incorporado arbitrariamente a essas edições inclusive ali eu vi que o pessoal da Boitempo não se deu conta disso eles até forçaram a barra porque eles estão traduzindo o terceiro livro de O Capital a partir da edição da Mega 2 e aí faltou esse complemento eles acrescentaram está tudo dito direitinho lá que eles acrescentaram Mega 2 e Marx Engelsberg porque o complemento não se encontra em Mega 2 eles já corrigiram isso o complemento se encontra só na edição Marx Engelsberg e na verdade se trata não de um complemento que Engels publicou em 1894 esse dito complemento na verdade é um artigo são dois artigos o que é relevante para o contexto aqui é um artigo com título de lei do valor e taxa de lucro publicado postumamente em 1895 na revista Die Neuzeit da social democracia alemã que Engels falence nesse período é nesse artigo que depois então foi incorporado veja que eu tinha falado disso anteriormente de que há uma uma linha de interpretação dentro do marxismo leninismo que associa diretamente Marx e Engels e não vê que e também não pode aceitar que possam existir divergências entre esses dois profetas da própria mensagem então se acaba fazendo manipulações editoriais para reforçar essa ideia porque aquela passagem que eu citei do prefácio ela ainda é um pouquinho mais vaga mas aqui no complemento nesse artigo lei do valor e taxa de lucro que as edições mais adiante vão incorporar como se fosse um adendo de Engels ao terceiro livro do capital porque aí isso teria seria parte da primeira edição do terceiro livro mas nem isso não é isso foi publicado na época um artigo só mais tarde se teve a ideia de reforçar a interpretação que Engels dá de Marx incorporando isso ao terceiro livro do capital porque aqui nesse artigo Engels enfatiza de uma forma muito mais incisiva a sua leitura diz o seguinte numa palavra a lei do valor de Marx vale universalmente para todo o período da produção simples de mercadorias portanto até o tempo em que esta sofre uma modificação pela entrada da forma capitalista de produção pelo pouco que a gente pôde ver ali no que eu traduzi de Marx nas citações anteriores Marx está dizendo o contrário a lei do valor ela só se impõe precisamente na forma capitalista de produção informações anteriores de produção informações pré-capitalistas de produção pode ter se constituir a margem expressões de valor mas a produção basicamente não é produção de valor nem de mercadorias produção de objetos de uso se quiser falar de valor valor de uso não valor de troca Engels está dizendo aqui o contrário de Marx até ali os preços gravitam em torno do valor determinado pela lei do valor de Marx então está dizendo assim a interpretação que ele está dando aqui é a lei do valor funciona até o capitalismo o capitalismo que vai distorcer Marx está dizendo o contrário a lei do valor ela só vai se impor mediante a forma capitalista de produção é nessa nesse modo de produção capitalista que se dá não é o domínio da lei do valor então informações pré-capitalistas de produção tem eventualmente ali a margem a expressão de valor mas ela não é dominante portanto ela também não se impõe como lei continua Engels a lei do valor tem validade portanto por uma duração de tempo que vai do começo da troca que transforma os produtos em mercadorias até o século 15 de nossa era ou seja até começar a produção capitalista mas a troca de mercadorias data de um tempo que precede toda a história escrita que no Egito remonta pelo menos a 3 mil e meio talvez 5 mil anos na Babilônia há 4 mil talvez 6 mil anos antes de nossa era a lei do valor dominou portanto por um período de 5 a 7 milênios então assim quando a gente começa a olhar para os textos de uma forma mais rigorosa isso aqui soa bastante engraçado porque Engels está dizendo assim a lei do valor de Marx dominou até a era capitalista por 5 a 7 milênios e na era capitalista é que começa a ser distorcida e não valer mais Marx está dizendo exatamente o contrário quer dizer existe existe dinheiro existe relações de troca desde eu digo desde o neolítico que é o conceito mais usual hoje mas a margem não existe assim não existe uma forma não existe capitalismo forma capitalista de produção aí isso começa a se anunciar exatamente no século 15 século 16 com a passagem das corporações para a manufatura depois século 18 com a grande indústria como Marx chama isso então já mencionei essa passagem agora lendo essa passagem do prefácio com essa parte do complemento fica assim bem incisivo a interpretação que Marx que Engels está sugerindo da teoria de Marx e essa interpretação acabou sendo dominante dentro da tanto da da segunda quanto da terceira internacional ou seja na leitura dos social democratas e do comunismo que eles fazem da teoria de Marx então isso acho que as poucas passagens que eu trouxe aqui é suficiente para deixar claro que aqui tem um que propõe que não é exatamente disso que Marx estava falando mas isso aqui a gente vai voltar na sessão seguinte nessa questão do método porque Engels está sugerindo já na sua resenha de 1859 que a sequência histórica sequência lógica elas batem que é a mesma sequência e aí a exposição lógica apenas abstrai dos detalhes históricos mas no fundo é a mesma sequência o que diz Marx nos manuscritos de 1957 seja um material que antecede o seu texto para a crítica da economia política que Engels tinha feito a resenha em 1959 aliás a pedido de Marx a gente lendo isso no detalhe essa resenha a gente vê que Engels está enrolando bastante porque e tanto que ele promete entrar no aspecto teórico na terceira parte que ele não chegou a trabalhar não chegou a ser publicado Marx dizia lá nos manuscritos seria ilícito e falso deixar as categorias econômicas seguir-se umas às outras na sequência em que foram historicamente as determinantes a sequência antes determinada pela relação que elas têm entre si na sociedade burguesa moderna e que é exatamente o oposto daquilo que aparece como sua sequência natural ou corresponde à série do desenvolvimento histórico não se trata da posição que as relações econômicas ocupam historicamente na sucessão de diversas formas sociais muito menos de sua sequência na ideia que é o caso de Proudhon uma confusa representação do movimento histórico mas de sua articulação dentro da sociedade burguesa moderna então aqui é para definitivamente abrir o debate com quem lê isso a maneira de Engels essa passagem deveria ressaltar isso que é exatamente o oposto da série do desenvolvimento histórico eu vou voltar isso na próxima sessão a propósito do método porque no caso do método de pesquisa é claro que toda a informação histórica é relevante no caso do método de exposição os elementos históricos eles são marginais dentro apesar de serem fundamentais no projeto de Marx porque ele não está escrevendo o capital para economistas ele está escrevendo para os trabalhadores e com essa intenção certamente esse material histórico ele é relevante então o capital tem muitos escursos históricos lá no meio só que eles não têm a função de fundamentar nada dentro da teoria é apenas uma explicitação uma explicação histórica incluir o material histórico é muito mais para a compreensão dos trabalhadores que a exposição seguida no capital assim como para a crítica da economia política é a exposição lógica que é a sequência das categorias econômicas dentro dessa teoria ela deve ser feita de acordo com sua articulação que é esse conceito aqui articulação dentro da sociedade burguesa moderna e como eu estava observando o objetivo de Marx é compreender sistematicamente a sociedade burguesa moderna baseada como já foi dito no modo de produção capitalista então o foco sempre é esse é claro que Marx fez muita pesquisa